Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou hoje pelo Twitter que foi elaborada uma proposta de mudança na lei de recuperação judicial. Segundo o ministro, a proposta foi elaborada após ampla discussão com diversos setores. De acordo com Meirelles, outras áreas do governo já estão analisando o texto, que deve ser encaminhado ao Congresso até a semana que vem. O projeto pode ajudar mais de 7 mil empresas no Brasil a retomar suas atividades, garantindo empregos e ajudando na recuperação da economia. Ainda, segundo Meirelles, a proposta traz muitas sugestões para que as empresas tenham condições de quitar dívidas e voltar a produzir. Entre elas, medidas para facilitar a tomada de empréstimos novos e outras formas de levantamento de recursos. E cresceu a expectativa de contratação nos pequenos negócios. Donos de micro e pequenas empresas estão mais otimistas para os próximos 12 meses, segundo pesquisa do SEBRAE. O repórter Pablo Mundin tem as informações para a gente. Olá, Pablo, boa noite para você. Exatamente, Roberto. Primeiramente, boa noite para você e boa noite a todos. Essa pesquisa, realizada todo trimestre pelo SEBRAE, apontou que 85% dos empresários, donos de micro e pequenas empresas, não pretendem demitir funcionário nos próximos 12 meses. Ainda, segundo o SEBRAE, 25% afirmam que devem contratar novos funcionários e 60% não devem alterar a quantidade de funcionários. O levantamento revela que a expectativa de contratação de pessoal aumentou em todos os setores da economia, principalmente a construção civil. Ao todo, o SEBRAE ouviu mais de 3 mil microempreendedores em todo o Brasil. É com você, Roberto. Boa notícia essa, Pablo. Obrigado pelas informações. As vacinas do seu filho estão em dia? Pois é, amanhã, sábado, será o dia D da campanha nacional de multivacinação, quando os postos de saúde estarão abertos em todo o país. A meta é resgatar crianças e adolescentes ainda não imunizados. Fábio levou os filhos até um posto de saúde de Brasília para verificar se as crianças estavam com a vacinação atualizada. Davi estava em dia. Já Isabel precisou tomar uma dose atrasada. É importante tomar vacina? Por quê? Para evitar a doença. Acho que todo mundo tem que comparecer e renovar o cartão das crianças. É importante. O Ministério da Saúde está convocando mais de 47 milhões de crianças e adolescentes para atualizar o calendário de vacinação. Metade desse público não está com a vacina em dia. A campanha vai até o dia 22 de setembro e o dia D será no próximo sábado. As crianças menores de 10 anos podem receber até 13 tipos de vacina. Já para os adolescentes menores de 15 anos, são 8 tipos. A imunização será feita em 36 mil postos de saúde de todo o país. E neste ano, a campanha também vai ocorrer nas escolas. Nós adotaremos um dia para a vacinação nas escolas também. Isso vai ser um grande avanço para esse nosso compromisso de ampliar a cobertura vacinal. O Ministério da Saúde enviou mais de 14 milhões de doses extras para a campanha. O atraso no calendário de imunização preocupa o governo. No ano passado, 760 mil crianças menores de um ano não tomaram a BCG, que previne a tuberculose. E 1 milhão e 100 mil não receberam a dose contra a febre amarela. Por isso a importância de que todo mundo compareça ao serviço de saúde, porque o profissional de saúde que vai ter a capacidade de avaliar essa caderneta de vacina está completa. Porque cada vacina tem duas, três doses, ainda se tem os reforços. O tema da campanha deste ano é Todo Mundo Unido Fica Mais Protegido. E a divulgação é em rádio, TV e internet. Todo Mundo Unido na vacinação. 16 de setembro é o dia D. Leve seus filhos menores de 15 anos para vacinar e atualizar a caderneta. Foi anunciado hoje o representante brasileiro para tentar disputar uma vaga no Oscar de melhor produção estrangeira. Bingo, o Rei das Manhãs, concorria com 23 inscritos, entre longas de ficção e documentários. O roteiro é inspirado na vida de Arlindo Barreto, ator que interpretava o palhaço Bozo na televisão. O filme marca a estreia de Daniel Rezende na direção e é estrelado por Vladimir Brista e Leandra Leal. A seleção foi coordenada pela Academia Brasileira de Cinema, que fez um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Cultura. O MINK é o único órgão que pode, oficialmente, inscrever o candidato brasileiro na corrida por um Oscar. O longa passará por uma série de avaliações até o dia 23 de janeiro do próximo ano, quando serão anunciados os finalistas da premiação. O maior prêmio do cinema mundial deve ser entregue no dia 4 de março. Nós ficamos por aqui e voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho